Hoje a gente está aqui para... eu vou contar para vocês sobre o processo da criação e do desenvolvimento da parte cenográfica de imagens do show Jardim Pomar, que foi dirigido por Roger Veloso, que está aqui comigo. Quando eu comecei a... fiz o disco Jardim Pomar, eu queria que o show que divulgasse ele tivesse não só relação com a parte gráfica, com o conteúdo do disco, mas como uma inovação em relação a tudo o que eu já havia feito. E isso é uma... era simplesmente uma ideia abstrata e eu fui procurar pessoas e ouvir ideias e cheguei e fechei com o Roger, que está aqui. Porque, de certa maneira, a nossa... foi um trabalho maluco, né? De começar de uma coisa, evidentemente, uma sugestão, uma ideia, uma busca a chegar nisso que foi o show. Se você já viu o show, se você não viu, você está... Perdendo, cara. Perdendo, está perdendo. Perdendo. Porque é um show muito diferente e eu vou já introduzir, resumindo um pouco, no ponto de vista da interação da imagem, luz, com a música, de uma maneira inédita para mim e acho que muito bela e muito... Embora eu precise revelar que se há alguma pessoa que não consegue captar e perceber toda a beleza, sou eu, porque eu estou ali na hora do que está acontecendo. Estou de costas. Então, vamos conversar. Queria que você contasse primeiro da... Enfim, quando eu fiz o convite, o que que te passou pela cabeça, qual era... Você já tinha, inclusive, uma experiência feito algo próximo, com música, assim? Assim, próximo, assim, do que a gente fez, eu acho que ainda não, sabe? Foi uma coisa... Já tinha mexido com outras coisas, ópera, filmes e tal, mas, assim, a coisa do show mesmo, assim, partir do zero, foi uma coisa inédita e foi um encontro... Aham. Eu, praticamente, achei massa, assim, foi um mergulho bem interessante na coisa toda. E você jogou para mim uma coisa, assim, é engraçado, a gente tem a mesma idade. É, é verdade. Capricônia, dois capricornianos. Dias de diferença. Dias de diferença. Ele é quatro dias mais. Você é do dia oito? Não, eu sou do dia quatro e você é do dia doze. São oito dias... Ele é oito dias mais velho. É, você me respeita, tá? Tá bom. Mas, então, assim, foi muito engraçado, assim, eu chegar num momento de vida, você num momento que biograficamente parecido, e você tinha jogado para mim algumas coisas, né, que eu fico, assim, me farejando por onde me agarrar para puxar os fios, né? E você trouxe o Jardim Pomar do Murilo Mendes. É, verdade. Do Murilo Mendes, e assim, não pela obra em si do Murilo Mendes, que assim, você não vai ler a obra e vai achar o show lá dentro. Mas tinha uma coisa nela que eu achava fascinante e que eu senti muito forte no seu disco, e por conhecer sua obra também eu vi o fio, né, se esticando ali, que era a ideia, assim, de memórias que são contadas a partir de coisas curtas, sabe? Que hora viram belos poemas, hora pequenas crônicas, umas coisas, né? Hora parágrafos. Hora parágrafos, uma linha, né? Cara, quando eu fui vendo aquilo e fui, assim, né, escutando as músicas para tentar achar um fio da coisa, eu falei, calma, esse fio está na história do próprio Nando. Exatamente. Está na história do Nando, né, que a gente acabou estruturando naqueles nossos encontros aqui. É. É, então cabe dizer que, assim, a descoberta do que a gente iria fazer se deu dessa forma, de encontros, porque era uma ideia incipiente, vaga, a princípio de querer não só uma diferença, mas como um salto de qualidade ou de elementos presentes naquilo que é. É, porque o show sempre, de certa maneira, é um repertório novo, um figurino e uma luz, vamos dizer assim. Uma coisa mais rudimentar, ou pelo menos da forma como eu sempre, e eu sempre fui um pouco dessa escola rudimentar. A minha ideia de show sempre teve próximo daquilo, um romantismo quase, de entrar num ônibus com a banda e com uma lona e até que eu já fiz com lona, inclusive. E voltando a isso que você estava falando do Jardim Pomar, o Jardim Pomar, cabe esclarecer aqui, é uma expressão, né, um binômio ali, uma palavra junto, com hífen, juntos, né, que eu, extraído de um verso de uma música, o Concórdia, mas que por coincidência é usado dessa forma, grafado dessa forma, no livro, em alguns textos do livro A Idade do Serrote, do Murilo Mendes, e que, ó, vinha lendo, e que vai de encontro com essa ideia do que você falou, de que, no fim das contas, o disco, ele é, não é um recorte da vida, mas o nome, ele queria enfatizar essa ideia de ser uma junção das memórias, das experiências, mas com essa ideia de um lugar contigo ao outro, o Jardim, que é emendado ao pomar, e que, claro, ele é do ponto de vista da memória, mas, por outro lado, ele pode ser demonstrado diferentemente do disco, que, basicamente, da música, da minha parte no show, que é só o áudio, a música, eu queria que ele tivesse cor, imagem, e daí foi por aí, né, que a gente... Foi, foi. E foi legal, assim, de cara você comprou essa ideia de alguma forma, eu lembro que a gente, nosso primeiro encontro de brainstorming, que a gente trouxe um monte de canetinha, papéis diferentes e tal, e você me abriu, no fundo, suas coisas todas, né, eu vi seus relicários, né, eu vi suas fotos, seus desenhos, e acabei descobrindo, assim, que um Nando, que eu já admirava, né, pela poesia e tudo, era um Nando muito além disso, né, era um Nando que tinha forma, né, aquele, que tinha um desenho, que tinha um jeito de juntar as palavras, tanto poeticamente quanto visualmente, né, por isso a quantidade de canetinhas que ela trouxe, os primeiros roteiros eram puros desenhos, assim, né, você desenhava os diabinhos deles lá e tal, né, e esse mergulho no seu material, eu acabei, assim, foi aquelas coisas, né, quando você abre a sensibilidade, assim, vai, as coincidências vão se encaixando, assim, e um dia lá, dando play na máquina, no Marvin, e do outro lado, deixei rolar uma fita, que era um VHS dos meninos, dos seus meninos, fazendo um teatro, assim, era o Theo, a Sofia, depois eu acho que entrava o Sebastião, né, e ele contava a história de um pai, cara, e a hora que eu via ele encaixado no Marvin, entendeu? Meu pai já tinha educação, ainda me lembro, era muito de coração, ganhava a vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior, pouco dinheiro pra poder pagar, com tantas contas e despesas de um lar, mais dedos, pelo nojão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão, adorei meu pai, disse boa sorte, com a mão no meu olho, seu peito forte, disse marfim, agora é só você do... Eu comecei a me sacar com esse problema, o infernal, o infernal a gente construiu todo com fotos, imagens suas, de pequeno. Eu acho que, cabe a gente dizer que todo o material, ou pelo menos, não sei se exatamente todo, mas grande parte do que foi usado, é do meu arquivo, pessoal, que vai desde... Vocês não fazem ideia do que é o arquivo desse homem. Vocês não fazem ideia. É, e o arquivo, de certa maneira, mistura aquilo que é profissional, ou, na verdade, tem muito profissional ali, no sentido, porque tem muito desenho, coisas de antigas, da infância... Já protopoemas ali, né? É, exato. Um desenho seu que era o elefante, como é que é? Mal desenhado, é como um passo em falso. É, eu não lembro. E os sete anos, sete anos de idade, sei lá, oito? As coisas minhas, produzidas por mim, e o arquivo familiar, de foto, de filmagem. Um show, tem algo que é... A espinha dorsal dele é o roteiro na música. E foi disso que a gente passou, que a gente fez, inclusive, junto. Havia, primeiro, uma seleção daquilo que eu queria mostrar, porque o show, mesmo sendo o disco novo, ele não tinha só músicas do disco novo. Isso é um critério meu e, basicamente... Um ótimo critério. Óbvio, inclusive... Porque o show vira outra conversa, né? Porque o show, ele não é só a apresentação do disco novo. O disco, a pessoa compra e ouve, ou baixa e ouve. Mas o show, ele é a relação daquilo, do material novo, com toda a história. E eu tenho por critério pessoal de que é uma coisa assim... Eu já tive... Já fizemos um erro, eu diria, de experimentação nos Titãs há muitos anos atrás, quando a gente lançou um disco novo e só tocou música desse disco. Lançamos um disco e só tocamos músicas novas. E é muita informação nova para um ambiente, de certa maneira, com grau de dispersão. Acredito que o show, a melhor dinâmica dele é a tensão e distensão. Alguma coisa assim. Que você consegue, daí, fazer as relações internas entre as músicas e, de certa maneira, expande o significado da música. Não só porque ela está com imagem, luz e som ao vivo, mas porque ela está antecedida e depois sucedida por outras que, de certa maneira, contextualizam ou colocam ela dentro de uma perspectiva muito mais ampla do que simplesmente a ordem. É uma história. De certa maneira, é o que a gente estava procurando que história a gente vai contar. Cara, incrível como encaixou na ideia do Jardim Palmar, né? Que não é só uma coisa que é contígua, mas que é uma coisa que também tem uma ligação no tempo. Exatamente. As coisas primeiras são terra, depois são sementes, depois germinam, florescem e viram palmoar. No fundo, a gente veio, você lembra da estrutura que a gente fez um prólogo, que era o Infinito VIII? Aquela loucura geral. Depois é o primeiro ato que a gente chamou de um espelho. Era isso, uma coisa importante. Atos, blocos. Exatamente. Eu tinha esquecido. Tinha, aí tinha o primeiro ato que era o espelho. O que a gente visitou no espelho? Foi o Infernal, foi os cegos do castelo, né? Foram coisas que diziam respeito a momentos seus, bem particulares, mas que a gente recontou através de imagens suas. Quer dizer, a gente desloucou esse significado um pouco. Depois veio o segundo ato que era o jardim. Foi quando a gente percebe que sem querer juntamos músicas, que elas falavam de quê? De um amor, de uma volta, de um retorno da família, né? Tinha o quarto de março, tinha... É. E depois vinha o que pôr o mar, cara, que é quando essas coisas todas na sua vida, na minha cabeça, né? Claro. Floresceram e viraram frutos, né? Que você vem toda, né? Desde All Star, são aquelas músicas que viraram hinos para um bocado de gente, né? Sim. Para mim, inclusive, né? Claro. Então, foi interessante. Aí você vê essa coisa toda, até chegar o bis que a gente tratou como um novo show, né? Exatamente. Uma coisa, né? Inclusive, nas versões concert hall desse um disco, uma dor de luz atrás de você ali. A luz. Aliás, vamos começar com uma parte importante. As pessoas envolvidas. Porque você montou uma equipe. Montei um grupo bárbaro. Então, fala um pouco desse grupo. Pois é. Eu chamei pessoas, assim... Primeiro, você tinha uma vontade que eu achava fabulosa, que era a gente tratar esse show como um projeto, assim, Que não ia desovar num show de rock. Ele ia desovar em alguma coisa que tivesse a ver com o Jardim Pomar. E a ideia, então, foi chamar pessoas também que cada uma lidava com áreas afins da coisa do show, Mas que elas, necessariamente, não eram mainstream delas, né? Então, no cenário, a gente chamou o Felipe Tassaro e a Daniela Thomas, né? Sim. Fizeram uma coisa super interessante a partir de transparências que a gente foi testando, Fugimos daquela coisa LED, fomos pra uma posição... Uma coisa mais... Uma imagem mais viva. Na luz, a gente chamou a Mirella Brandi, que é uma figura que ela trata a luz como personagem, né? Tem uma peça dela, Piano Works, dela e do Moep, que é fabulosa. Era assim, era só luz e música em cena. Não tem ator. Virava um negócio, eu te mostrava as fotos e falava... Ah, assim, isso é legal. É estranho, quando a gente pensa em cenografia, é bastante natural que você pense em objetos. De visões espaciais. E eu acho que o que eu queria era que não fosse. Era que a luz fosse um elemento cenográfico mais forte. E no caso, daí a gente fez com que a luz atuasse junto com a projeção. Que é uma... E foi um pouco complicado, né? Assim, juntar isso. Foi um trampo, cara. Foi um trampo. Descobri o material certo. Porque a gente criou, você lembra? Então, escuta um pouco da junção do Felipe, da Daniela, com a Mirella e com você. Porque, de certa maneira, a gente tem coisas físicas, né? As telas, vamos dizer assim, com camadas. Então, teve um projeto... Eu lembro da gente, você mostrar uma maquete. Daí, para que as projeções, de certa maneira, ficassem desconstruídas. É, porque não era uma questão só de ser uma ilustração ao que estava sendo cantado. Era uma composição, né? Com a luz. Uma composição tão viva que, assim, o espetáculo foi concebido para ser gostoso e diferente para cada um que visse, independente de onde estava na plateia. Dos pontos vistos. Dos posições. Quem viu o show várias vezes, nesse contexto, em pontos distintos, viu shows diferentes. Eu achava isso muito interessante, né? Porque as imagens, elas eram, para vocês entenderem, eram camadas semi-transparentes. Então, ela projetava alguma coisa que vazava para o seguinte, vazava para o seguinte. Ia mudando as escalas, né? As escalas. E você, dependendo do ângulo que você olhar, você viu o Nando completamente envolto em pedaços de coisas, texturas, cores, né? E essa não foi uma questão, porque as escalas, não só das camadas, como as escalas dos espaços onde eu me apresentava. Isso foi um problemaço, né? Foi. Porque eu, os shows, eu faço em casas que tem uma boca de cena grande, uma altura, tem altura suficiente, e lugares pequenos. Desde concert hall até... É, exato. Então, ele tinha que ser meio modular, né? Os shows pequenos são diferentes. São diferentes. São muito legais também, né? Tem uma coisa, então, eu me lembro de um ponto que, inclusive, foi de... Não diria de discordância, mas a gente teve que, com posições diferentes, chegar, desenvolver a tal da narrativa. De alguma maneira, o roteiro musical, ele parte de alguns critérios, né? De novo, pessoais, do que eu chamo de dinâmica, que é não só intercalar as músicas novas com antigas, como o sentido rítmico, vamos dizer assim, das músicas, presumindo um show de duas horas no mês, de que, no começo, as pessoas estão mais aptas, porque nada aconteceu ainda, a apreenderem informações novas, e no final, aquilo que já é conhecido. Linguagem popular, assim, deixar os sucessos para o final. O que pode parecer uma fórmula, mas que não necessariamente estabelece uma única maneira de fazer isso. No entanto, eu me lembro... Uma coisa é você fazer no papel, né? Vamos lá. Papel, papel, pode tudo. Outra coisa é no palco, na experiência. Tanto que eu mudei. O show é completamente diferente, o que talvez frustre você um pouco, porque eu suprimi algumas coisas, mas, de certa maneira, é da natureza do nosso negócio, vamos dizer assim. Mas eu me lembro de, logo nas primeiras apresentações, voltar e falar, olha, isso não funcionou. E daí você fala, mas isso é a narrativa, não sei o que lá. Porque... Pois é, mas isso foi... Mas é uma coisa importante. Super. E a hora que a gente via testando lá, quer dizer, acabou fazendo sentido. Um monte de trocas, né? O Cambrai super ajudou nessa história também. Tipo, olha como é que funciona. E a hora que trocava um negócio, a gente via e falava, caralho, funcionou mesmo. O negócio ficou mais legal. Porque essa experiência da pessoa assistindo ficou mais intensa, fez mais sentido. Porque aí a gente estava conversando. Você mudou um bocado o show, mas não mudou na essência. Não, não. Continua? Eu continuo. Uma das coisas, vamos voltar a um assunto que a gente falou. Nos blocos, nos capítulos, nos... Como você usou uma expressão? São os atos, né? Atos. Provo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e... Vamos falar do prólogo. A minha ideia, e não quero que isso soe de uma maneira presunçosa, é que eu queria que fosse, além de um show, fosse um espetáculo, no sentido de despertar... Tem um impacto grande nas pessoas, pela surpresa, quase que pela virulência, pela beleza, e que levasse a uma viagem, que é mais ou menos como eu penso o disco. Por isso que eu gosto de discos. A minha predileção pela música física, ainda, pelo próprio disco, pelo vinil, inclusive, é que não há... Diferentemente da música digital, onde você vai pulando, a lista tem uma ordem. E que ela tem um sentido, não necessariamente obrigatório, isso é óbvio, porque é a liberdade de qualquer um de fazer o que bem quiser. Mas ela propõe um caminho, uma narrativa, uma ordem e uma imersão. Na verdade é isso, então voltando. A questão da palavra, que eu queria que o cara entrasse no show e ficasse ali, perdesse a noção do tempo, envolvido com aquilo, com outros elementos, que não apenas a música, ou uma luz, aquela coisa frenética de LED, etc., que a gente cortou, eliminou. Duas perguntas, então. O primeiro é essa narrativa, os atos. O primeiro ato é o que eu mais gosto. Você fez quatro músicas de cara. Eu fiz quatro músicas de cara, três delas sendo bastante desconhecidas, mas equilibradas com uma muito conhecida, que é... Começa com o Infinito 8, depois vai para Infernal, depois para Inimitável e depois Marvin. Eu acho que às vezes eu altero Marvin com o Inimitável. Curiosamente são Infinito, Infernal e Inimitável, casualmente. Não sei o que eu tinha pensado disso. E precedida pela música do Vila-Lobos. Vila-Lobos. Que é um tremendo... Eu lembro mais ou menos. Conte como você se lembra da história. Eu lembro. Eu enfiado lá no ateliê, mergulhado nas coisas. Você aqui mexendo na sua... Uma gigantesca coleção de Vinícius e a gente trocando ideia por WhatsApp. Ah, é verdade. Isso aqui é para... Ah, quem sabe uma coisa clássica. Aí eu falei, o que você está escutando aí agora? Aí você falou, não escutei duas que eu estou achando legal. Aí você me mandou as Baquianas. É. Que foi o que entrou, né? É Baquianas, né? Baquianas. E mandou uma outra também. Que a gente tem... Eu falei, caramba, a hora que chegou, aí é aquela coisa, né? Eu estava com uma imagem lá de uma página do livro que eu achava que assim, apesar de não falar de Nando Reis, sei lá, do Murilo Mendes, a Idade do Serrote, mas de novo era um cara lembrando do passado. De um jeito muito interessante, porque ali naquele parágrafo ele falava que ele queria ser poeta. É, e tem... Aí eu me entendi com o quê? Foi aquilo, o homem chegando na lua, que para nós, da nossa geração, é um evento importante, e o caderno da sua mãe. 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 E o caderno da sua mãe é um filme de dezembro da minha mãe. e a gente trocou o telefone e você estava assim, ou seja, nós dois, cada um no seu canto, mas assim, completamente imerso na coisa, entendeu? Então, a comunicação até rapi, porque essa comunicação era muito foda, as coisas que falaram que eu escutava, o cara baqueando, olha, meu Deus do céu, vamos matar. É, não, foi aqui, eu me lembro bem, numa tarde de um sábado.